Fala galera, tranquilidade, trazendo aqui mais um vídeo pro canal E hoje rapaziada eu vou trazer um vídeo Que vocês tem bastante curiosidade Sempre que eu tô em live, pá, vocês ficam pedindo Pra eu mostrar meu inventário, então eu resolvi Fazer um vídeo mostrando todo o meu inventário Aqui pra vocês, tranquilo rapaziada Eu já fiz um vídeo desse, porém o meu inventário mudou Bastante, então quero fazer essa atualização Aqui pra vocês. A minha car Eu fiz umas mudanças nos adesivos Dela, meu Deus do céu, ela está muito Linda rapaziada, vocês não perdem por esperar Já é? Então já deixa o seu like Se inscreve no canal e depois da intro Vocês vão se deliciar com o inventário Dos sonhos do P7God Então gente Primeiramente Vou mostrar aqui a minha conta O meu ID, tá ligado? Pra quem quiser Me adicionar no jogo, fique à vontade Está aqui meu ID aparecendo na tela Está meu nick Que eu eventualmente vou mudar Eu sempre fico mudando meu nick, inclusive Vou mudar aqui Ao vivo pra vocês Vou botar P7TH P7TH Tá bom Aí você pergunta Por que P7TH? Porque é uma piadinha Em inglês você fala sétimo Ao invés de botar o ângulo no bagulho Você bota TH Então P7, tá ligado? É isso aí Eu sou maluco mesmo Aqui meu KD Minhas kills Todas o bagulho Agora eu estou ouro 4 Como vocês sabem Vocês viram o vídeo Se não viu Entra no canal e veja Minha namorada Eu estava dormindo Jogou o comp aqui na minha conta E me caiu pro ouro 4 É osso Minha porcentagem de HS Tem descido bastante Minha namorada tem jogado aqui Um bagulho que ajuda E eu também Não tenho mais jogado tanto jogo Então não estou muito bom Tá ligado? Aqui um bagulho de... Esse aqui eu acho que a arcade nem conta Então o resto lá Eu nem jogo Então nem muda nada Mas é isso rapaziada Uma coisa que eu queria falar pra vocês Antes de mostrar o inventário É se você quiser trocar uma ideia comigo Me dar indicação de vídeo Sei lá Quiser que eu veja o seu canal Qualquer coisa Tá ligado? Parceria Ou simplesmente Se você só quer me conhecer Tá ligado? Entre em contato comigo Em alguma rede social minha Preferencialmente Instagram Mas se quiser ir pelo Discord Também pode ser Tá ligado? Entra no meu Discord Tá aqui na descrição também Se quiser trocar ideia comigo Mais Pi Plus É lá no meu Discord Você tem que ir Tá ligado? Todo dia praticamente Eu estou lá conversando com a rapaziada Não só no chat Como em voz também Então Quem quiser me conhecer Entra no Discord E quiser falar alguma coisa Quiser acompanhar mais a minha vida Pessoal Entra no meu Instagram Tá tudo na descrição Então Bora pro que interessa Vou começar do pior para o melhor Tá ligado? Vamos ver aqui Primeiro Eu peguei essa medalhinha aqui De veterano Tá ligado? Porque Eu tava jogando o jogo Igual cacete Principalmente quando eu tava na equipe Tá ligado? Então Consegui pegar essa medalha Até que rápido Eu tava jogando bastante Aí eu tenho essas duas USPs aqui Na época que eu Passava necessidade no game Não tinha Dinheiro pra comprar as coisas Não dinheiro, né? Mas gold, né? Na real Eu usei bastante essa MP7 aqui Eu acho ela muito bonita E é baratinha Tá ligado? Recomendo pra vocês Essas P90 aqui É só pra ter Tá ligado? E eu deixo essas skins repetidas Porque eu tô pensando em fazer vídeo Botando aquelas skins repetidas Pra upar uma skin Então é isso Essas aqui não importam muito Porque nem uso Agora P250 Essa aqui é barata Tá ligado? Eu acho ela bem bonita Eu uso ela Como vocês podem ver Que tá equipada aqui Tá ligado? Tem duas nano Essa USP aqui Essa Eagle eu usei bastante Quando eu também não tinha muito dinheiro Pra comprar as paradas Essa 1P aqui, velho Ela é baratinha também Mas eu acho bonita Então eu uso Eu não vejo o preço, tá ligado? Eu vejo a beleza da parada Igual essa mechanic aqui, ó Barata demais Eu acho ela muito bonita Que lembra Agulho de exército americano Tamarinha Pai Liau Tá ligado? Aqueles filmes de guerra Então eu acho bem legal ela Nem uso essa doideira aqui Então nem dane Porra, essa aqui Muito menos A M40 É... A USP 2 anos Essa aqui foi uma aquisição Que eu fiz em vídeo, inclusive Muito bonita ela Eu acho que ela Sem adesivo Fica bonita demais, tá ligado? Nem preciso de adesivo Bem bonita Toda cheia de Beret e Elsie Essa daqui, tá ligado? Eu fiquei um tempão Pra comprar ela Eu só comprei Depois que eu Botei o SSD no meu computador E pude jogar com um gráfico melhor Que agora eu jogo com um gráfico Tudo no médio Tá ligado? Então eu comprei ela Porque ela fica mais bonita Porque antes eu jogava No pior gráfico que tinha Então... Tá ligado? Que bagulho não era muito bom Agora, a minha Eagle Minha querida Eagle Essa aqui foi presente de inscritos Na real Tudo que eu tenho aqui Foi presente de inscritos Tá ligado? Então muito obrigado, rapaziada É nóis mesmo Essa daqui foi presente de inscritos É... Como vocês podem ver Jogo bastante de Eagle Então já tem bastante skill Apesar de eu não estar jogando tanto jogo Já tem até bastante skill Tá ligado? 600 e pouco Quase 700 E ela é bem bonita Ela normal também é muito bonita Mas, pô Tem um negocinho ali, né? Contando as skills Pá Pô, aquela... Essa daqui eu usei bastante tempo Então deve ter muito aqui, velho Tá ligado? E é na época que eu tava como? Léo, 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 né? Essa daqui também é muito, muito linda, velho Papo reto Vou até equipar ela aqui Ela é muito bonita É de CT Isso Eu sempre achei ela muito bonita Quando eu baixei o jogo Eu fui ver essa skin Eu falei Caralho, que skin Sensacional, tá ligado? Essa daqui eu comprei só pra ter também E como é a Stash Trek, né? Então é maneirinha Podem ver que eu não jogo tanto de 5-7 Também sou meio ruim Tem essa UMP Tem MP7 Agora, as AKs, tá ligado? Pode ver que tem bastante AK aqui enfileirado Bom Essa daqui Foi um presente de um inscrito Ele falou pra eu Disse que eu podia Fazer um sorteio dela, tá ligado? Eu queria fazer isso, tá ligado? Dar pra vocês Mas, tipo, em live Mas não tem como dar no jogo, tá ligado? Dar, né? O Leléo, não É a skin, né? Não tem como dar a skin Então Tá preso aqui no meu bagulho, tá ligado? Se eu, tipo, assim Se eu fosse dar pra alguém Eu queria dar pra alguém que Igual eu, tá ligado? Zero gold, tá ligado? Não tinha gold nenhum Então Não sei Vou ver ainda o que eu vou fazer Tem essas aqui repetidas Cabo, M4 Essas AW aqui também Isso aqui todo mundo conhece Não precisa mostrar, né? Essa aqui eu acho bem bonita até A Stash eu não acho muito legal não Mas essa aqui eu acho bem bonita Ó Essa daqui é a que eu tô usando atualmente Nossa, que skin bonita de Glock Papo reto Muito, muito linda Agora tem outras coisinhas aqui Também bem bonita Essa Glock aqui, ó Essa Glock não P250 que tem Esses brilhos doidos aqui, tá ligado? Essa Eagle Nossa, essa Eagle é muito bonita Aquela vermelha É muito linda Eu tava usando essa, tá ligado? Agora eu vou usar a vermelha Só porque, tá ligado? Mas essa aqui é muito bonita A mais com essa adesivinha aqui Ó Mó detalhe brabo, velho 1P45 Cerberus Essa aqui, mano Foi o cara que escamou Lá no sorteio Que me deu, tá ligado? Lembro até hoje Foi uma das primeiras skins Que me deram de presente Bem maneirinha também A KSport Essa daqui foi o mesmo cara Que me deu a A Carbon lá Pra sortear Esse adesivo vale bastante Mais de mil golds Queria dar também pra uma pessoa Que não tinha Porque eu tenho certeza Que ela ia valorizar demais, tá ligado? Do que uma pessoa Que já tem skin e tal Vou ver Eu pretendo fazer isso Mas não sei como que eu vou fazer Tem essa fama de Beagle Também bem maneira Padrão, né? Para fall Eu gosto bastante da fall Tem gente que não curte a fall, tá ligado? Mas eu gosto bastante dela Essa Frost aqui também É bem bonita Presente de inscrito e... Pô, olha que coisa linda, né? Mas eu prefiro a Monster atualmente Por isso que eu não tô usando ela Tem a MP7 Graphite Nossa, viado Muito bonita Muito bonita Essa aqui Meu xodózinho Eu também tô usando essa aqui Tá ligado? Também é muito bonita Mas, pô Essa grafite aqui Meu Deus do céu E agora Chegou na parte O topo do bagulho Tá ligado? Que é onde Começa a aparecer Os bagulhos sensacionais Tá ligado? Primeiramente A minha M4 também Que o inscrito me deu Eu Acho ela muito da hora Tá ligado? Não sou fã da M4 Mas essa aqui é muito linda Tá ligado? A esquinha é bonita Mas a arma É uma belíssima De uma merda Tá ligado? Tem essa daqui A WP Gear Eu comprei recentemente Também Com os golds que sobraram Tá ligado? Muito bonito Tem esse detalhe Laranja Nela toda Esse da ponta Parece um pouco dourado Tá ligado? Aqui em cima de mim Não sei nem se tá aparecendo Na real Mas Espero que esteja Aqui em cima de mim Tem esse bagulhete Aqui Que é tudo laranjinha Tá vendo? Esses detalhes Laranja Aí eu falei Pô Laranja Z9 Project Eu queria comprar a gold Mas falei Pô a gold não combina tanto Pelo menos é o que eu achava Aí comprei o Z9 Project Eu acho que ficou bem bonito E esse adesivo Eu sempre quis colar ele Em alguma skin Que eu acho muito bonito Pra mim é um dos melhores adesivos Que tem O Biohazard Infected People Tá ligado? E eu colhei no scope Tá ligado? Eu acho essa skin muito Muito bonita Achei que me deu um pouquinho De skill na AW E essa dragon aqui Que eu comprei em vídeo também Eu falei que ia colar Algum adesivo no scope Mas até agora eu não colei Porque Sei lá Eu não achei nenhum adesivo Da hora ainda Pra colocar Tá ligado? Eu ia botar o Biohazard Mas não sei o que combinou Se você tiver alguma dica Pra mim Futuramente Quando eu voltar A ter gold Eu colo Agora começa a ficar bonito Olha que coisa linda Que eu tenho aqui E essa também foi Uma das primeiras skins Que eu tive Tá ligado? E foi logo como Uma skin brabíssima demais Eu não pretendo trocar De faca nunca Tá ligado? Sou super super satisfeito Com essa daqui Tá ligado? Super satisfeito Mas na moral Se eu potei mais uma Tudo bem Mas Nessa daqui Eu nunca vou me desfazer Pelo menos Atualmente Eu acho isso Agora O que eu mais queria mostrar Pra vocês A minha AKR Tresori Hunter Arcane Orange Collection Tá ligado? Olha isso Vocês lembram Quem era Um monte de adesivo Aqui O menos 28 Tinha Não lembro Era um monte de adesivo Tudo bagunçado E esse monster aqui Que é o que mais vale Tá ligado? Eu acho ele bem bonito também Porque combina com esses detalhes Verde aqui Tem esse detalhe aqui Que é meio azul Meio verde Esse aqui é verdão Verdão Tá ligado? É bem na linha Assim Eu acho muito Muito pica Tá ligado? Aqui atrás também Mas eu deixei Eu achei muito Muito maneiro Esse monster aqui Tá ligado? Dá um ar de AP7 brabão Tá ligado? E eu comprei 3Z9 Gold Eu comprei isso aqui Com o rapaziada do Discord Tava em carro Eu falei Pô mano Eu achei uns adesivos Muito bonitos Quero comprar Aí eu fui pedindo ajuda Rapaziada O pessoal foi me ajudando Como eu falei Se quiser comprar o AP7 Tem que ir lá Aí com o pessoal da Cal Mesmo os inscritos lá Eu fui montando essa AK aqui Tá ligado? E achei ela super super linda Tô super satisfeito Com o resultado que deu Tá ligado? Essa AK aqui Mano Essa AK é sensacional Eu sempre quis ter ela Consegui ter E Porra Fiz um craft muito muito lindo Tô super satisfeito com essa AK Então É isso rapaziada Esse era o intuito na real De fazer o vídeo Mostrar isso pra vocês Uma coisa maravilhosa Tá ligado? É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Tá ligado? Se não é inscrito Se inscreva no canal Para muito mais conteúdo Não esqueça de ver os outros vídeos Que tão aqui no canal Que tão sensacionais Tenho certeza que vocês vão gostar Tranquilo rapaziada? Então É nóis rapaziada Até a próxima Amanhã tem vídeo de novo Normalmente Como sempre Todo vídeo Todo vídeo Todo dia Meio dia Vídeo aqui no canal Então É nóis rapaziada Valeu Falou e fui I love everything Fire spreading All around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti